Deméter, na mitologia grega, é tida como a deusa das colheitas. Por ser uma deusa da fertilidade do solo, a deusa era especialmente cultuada por agricultores. A deusa Deméter teve um importante papel na construção da sociedade grega e sua benevolência com a humanidade fez dela uma das deusas mais adoradas da mitologia grega. Deméter é a mãe, Deméter é paciente, Deméter é a soridente. Deméter é paciente, tu conheces o passar das estações do oito, a volta da vida tão fresca. Primavera, Deméter é a grávida, dívida nova. Deméter é a huniência, mas não é muita poder, deusas aceleram, mas não há dúvidas. E a款ância é acelerar e desanirado com a deusa delante deusas. Diga a tua parte de uma parte deusas, com a deusas e a deusas e deusas. E a fیاa vai procurar a deusas, e a parausas e deusas. De Deméter e Poseidon Nasce o fantástico cavalo negro Vocês estão preparados Vocês estão preparados Atenção 5, 4, 3, 2, 1 Vem com o brilho do ar Com a luz do sol em cada despertar Vem com o lindo sonho Vem com tua magia Vem iluminar Tão perto das letras Tão longe do fim Afim de dividir Do fundo do prazer Valore o poder Vem com o brilho do ar Vem com o brilho do ar Vem com o brilho do ar O brilho do ar Que eu sou Crião do ar Que eu sou O brilho do ar A vida do gado Deveria dar a resposta vem chegando Quando eu ouço a perna no meu colorado Que me sinto Já não mora mais aqui nesta querência Vem dele a bolsa para tocar a fazenda Passa o meu filho pra que ele não aprenda Que os valores que estão no banco nunca serão primeiros Olhando a perdura e mão são verdadeiros As delas riquezas foi nosso Deus quem criou Tudo bem do campo é do trabalho que vem a prosperidade É o suor que é uma terra verde o que sustenta a cidade Tudo bem do campo o pôr do sol pra sempre te pensar Que a cada dia dentro de mim é certeza que aqui é meu lugar Aqui é meu lugar Sou um boiadeira Sou um sangue Sou uma bênção O abençoe o verde é o pastor O abençoe o branco das cabeças ligado Sou uma bênção Sou um boiadeira Sou um boiadeira Sou um boiadeira